O SBT, gente, vai manter o Fofocalizando na faixa das três e meia. E como vai ficar as novelas, né? Porque ia assumir uma novela nessa faixa. Será que eles vão cancelar? Vão mudar de horário a novela? Vocês vão saber agora. Mas antes, tá, gente? Eu quero pedir pra você que é novo ou nova se inscrever nesse canal. Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque só no canal do Fundo do Bom Dia que você vai se informar sobre tudo. Então não dá mole, se inscreve e ativa o sininho aí. Quer ver o que eu tô de volta? Olha só, gente. O SBT mantém o Fofocalizando na faixa das três e meia. As novelas mexicanas às quatro e meia. Como assim? Fona, tá confuso. Calma lá. Eu vou te explicar. Após reconhecer essa ação, o SBT optou por manter o programa Fofocalizando nesse atual horário, né? Das três e meia às quatro e meia. Porque o programa meio que deu uma melhorada na audiência, de fato. Eu acho que isso tá muito por conta da Cariúcha, né? Inclusive a Cariúcha foi um grande acerto. Ela tá dando vida àquele programa. O programa, gente, que tava realmente sem sal, sem carisma, ganhou um novo carisma. Até eu, que não tava assistindo muito. Sempre que eu tô ali, né? Com a TV ligada, eu tô assistindo por conta dela e do Léo Dias. Não tanto do Léo Dias por conta da pessoa dele, como é o caso da pessoa Cariúcha que eu gosto. Não é que eu tenho algo contra o Léo Dias. Eu acho ele um péssimo jornalista em alguns momentos, né? Como foi o caso do lance da Clara Castanha. Eu acho que aquilo ali foi terrível. Eu acho que muita gente, inclusive até o próprio Léo Dias, entende também, né? Que não foi uma boa abordagem. Mas é inegável que o Léo Dias também dá uma vida naquele programa porque ele treta com a Cariúcha e a Cariúcha treta com ele. E ali eu percebo que a Gabi e o Cartolano... O Cartolano melhorou, né, Felipe? Mas eu sinto que eles ainda são muito meio que prantas, meio que quietinhos ali, sabe? Eu acho que já tá na hora de tirar os dois. A Gabi poderia ir pro Chega Mais, né? Que eu acho que é mais a cara dela. E o Cartolano poderia apresentar um curtinho, uma viagem, um novo game show. Ou trazer alguma coisa antiga pra ele trazer um novo programa livre, alguma coisa do tipo. Deixa eu falar como é que vai ficar a grade. 1,5, Carinha de Anjo. 2,5, Tereza. 3,5, Fofocalizando. 4,5, Com Você Sim. 5,5, Agora Aqui. E 7,45, SBT Brasil. Bem, eu acho que qualquer pessoa não manteria o Fofocalizando nessa faixa, né? Eu acho, pelo menos. Enfim. Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já que o SBT quer manter o Fofocalizando na grade, Por que que eles não pegam e botam o programa pra 1,5 da tarde, né? Põe ali 1,5 até 2,5, né? Já que vai virar nacional, né? Seria interessante. Deixaria as três novelas uma seguida da outra. Enfim. Outra possibilidade seria pegar o Fofocalizando, né, gente? Botar nas manhãs, talvez, né? Ou chegar mais ali das 10 até o meio-dia, né? E o Fofocalizando ali de 9 até mais ou menos 10 horas. Já que o programa tá com uma hora. E uma hora tá bem legal, né, gente? Porque o programa com uma hora, ela além de faturar, né? Ele também ainda dá uma esquentada na programação enlatada ali. É bem legal. Quero saber de vocês o que vocês acham. Comentem aqui. E aí, gente, o que vocês acham dessa grade maluca? Comenta aqui embaixo. Se é novo ou novo, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!